Uma vista magnífica em meio à natureza, rodeado por paredes naturais, é o interior do município de Rio Rufino e seus encantos. O lugar recebeu neste último final de semana centenas de famílias tradicionalistas que participaram da 20ª Festa Campeira e rodeio do CTG Estância do Paredão. No sábado, logo cedo, os laçadores já estavam na cancha para disputar as provas de tiro de laço, que é o ponto alto do rodeio. As crianças, pensando no futuro, já estão em treinamento para daqui a alguns anos poder entrar na cancha para a disputa. Os pequenos participam da prova da vaca parada. Para eles, também tem premiação. Ao todo, foram mais de 5 mil reais em prêmios. Mas nem sempre os rodeios foram assim. Com a estrutura que tem hoje, seu Elias tem 94 anos e conta um pouco sobre como eram os rodeios há alguns anos atrás. Era bem simplesinho, né? O comandante tinha o cavalinho em si, não tinha muito luxo, era só o laço de um cavalinho qualquer, né? Agora hoje tem que ser tudo dentro dos limites, né? Tem as regras do torneio, daquele tempo não tinha. Do jeito que a gente ia lá, laçava e vinha embora dos prêmios, era tudo simples também, né? O rodeio tá só começando, Major! E tem muita coisa pra acontecer. O evento começou no sábado, mas teve gente que montou o acampamento bem antes, ainda na quarta-feira. Acampar em meio à natureza e poder beber uma água pura no riacho é algo bem campeio. E uma das coisas mais comuns para quem é tradicionalista, que traz a família toda para o rodeio. Durante o dia, além de acompanhar as provas, algumas pessoas aproveitam para jogar um dominó. Filme o centro do estádio aqui pra nós, faz favor. Mas e a noite? O que acontece em cada uma das barracas? Um ambiente fumacento, um candelo bem no centro, num músculo fusco de aurora. Claro que é muita conversa e a música que não pode faltar. Por aqui, teve até repórter por um dia. Bom, minha gente, nós estamos aqui no acampamento desse grande piquete, que é a distância do Paredão. Nós estamos aqui na distância do Paredão. E vamos conversar com o povo, ver o que estão achando da festa, se tá tranquilo. Para o almoço e a janta, claro que o churrasco não pode ficar de fora, além de peixe frito. Foram apenas dois dias de festa e rodeio. E a chuva também marcou presença, acompanhada do sol. Mas se engana quem pensa que a chuva atrapalha eventos como este, que já tem data marcada para o próximo ano. A gente encerra hoje no domingo, final da tarde, assim com o sucesso total do evento, que começou com um tempo muito bom. Teve uma chuvinha no meio, mas também não atrapalhou os laçadores. A gente já tem ali a data do ano que vem. Vai ser no dia 23, 24 de janeiro de 2016. É a 21ª edição do Festa Campeira Estância do Paredão. E já convido de antemão a todos para voltarem aqui e prestigiar e participar do nosso rodeio. Mas ainda neste ano, o próximo encontro dos laçadores será em Piratuba, no mês que vem. O Brasil inteiro vai estar reunido na cidade de Piratuba. Vai acontecer o 17º evento. Em 16 participações, nós somos campeões em 13. Então, com certeza, nós vamos lutar para nós chegar juntos de novo. Estamos todos nas preparativas, já está tudo certo, já está com certeza. Vamos estar, vamos dizer assim, todo organizado e com a participação do Canal Fã, claro, para nós transmitir para o Brasil inteiro também, né? E para o nosso estado de Santa Catarina, o que vai acontecer no estado de Piratuba. Ainda nesta semana, você acompanha no programa Brasil a Cavalo, os melhores momentos da 20ª Festa Campeira e Rodeio do CTG Estância do Paredão. Saquei um sombreiro ao peito e saquei um verso da goela. Sentido, eu faço esse verso, com respeito ao falecido, que era muito meu amigo, desde os tempos de guri. Se agora me encontro aqui, para te dizer por inteiro, pode ir-se embora, parceiro, que a viúva eu cuido para ti! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.